Onde sai do elevador, aí tá, vem aqui, vai entrar aqui, vai entrar, aqui tem um negócio de colocar jaquetas, pelo menos no inverno que se usa, aqui tem umas roupas, acho que é uma sala, sala com sala, esse aqui é meu, deixa eu colocar minhas roupas, sala, cozinha, tudo novo, esse é o moleque que comprou, tem tudo aqui dentro e tal, pratos e negócio, negócio, pra fazer torrrapão, café, não sei o que, tem as facas, tem tudo, isso aqui é um mapa do parque, de Sony parque, isso aqui é um solarium, é um quarto, que é tipo, no, ó a visão do quarto, ali no meio, ó, bem aqui, ó, só que ela tá batendo a luz, é o, é o, é o, é da divisão do, o do mar, ali, pra internet, vai instalar a internet ainda, acho que é o vigésimo segundo andar, tá, aí tem um quartão, só que não é o meu não, meu quartão é esse aqui, ó, que é o mais barato, todos, tá ótimo, jogando, dizer minha bagunça, hein, tá bem bagunçado, vou nem focar muito não, porque tá bagunçado mesmo, esse aqui é meu, também, esse aqui é o banheiro, pra lavar e secar a roupa, esses dois, no banheiro, aqui é a secadora, pra secar, acho que é a lavadora, ó, isso aqui é a secadora, pra secar, acho que é a na lavadora, ó, Isso aí galera Show Valeu Até a próxima Isso aí